Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, hoje estou aqui com este bacalhau, já que estamos nos preparando já para Páscoa, todo mundo já em clima de Páscoa, né? Então, eu já comecei minhas pinturas da Páscoa e desta vez eu desejei muito pintar um bacalhau, nunca tinha pintado antes, mas, nossa, me veio aquela ideia de, ah, não, vou pintar um bacalhau. Aí, a princípio, eu comecei só com esta aposta. Aí a gente vai, à medida que a gente vai pintando, vão surgindo novas ideias e, a princípio, até que você termina fazendo uma bacalhada toda, né? Terminei fazendo tudo isso, né? Fiz bastante coisa. Então, eu vou postar, né, lá nas minhas redes sociais, a pintura toda pronta. E, a princípio, né, como eu comecei por esta aposta aqui, eu vou começar também a fazer um videozinho para vocês virem como para todo mundo também, quem desejar, né, ter esta pintura, né, do bacalhau. E com esta aposta aqui, vocês podem criar mil coisas, né? Porque pintura é assim, a gente começa com uma ideia e termina com mil ideias, né? Aí, o que eu fiz, né? Fiz o risco, assim como eu comecei esta, fiz o risco desta aposta que está aqui. Aí, resolvi, então, fazer este videozinho para todo mundo ver como é muito simples. A gente, quando vê uma pintura assim, a gente acha que, nossa, deve ser dificílimo, mas não é. O negócio é enfrentar, meter as caras sem medo, né? Sem medo de errar, como eu sempre digo. podemos ter medo de errar, né? Quem quer enfrentar a pintura realista é assim, você só tem que ter paciência, muita paciência, pintar com calma, observar, se você tiver, por exemplo, se você tiver aposta do bacalhau, você tira uma foto, coloca na sua frente para poder você ver mais detalhadamente. Então, vamos começar aqui a pintura, depois eu vou postar também o guia de cores da pintura toda, né? Eu uso as tintas Acrilex. Eu sempre usei, né? Tintas Acrilex, para mim é quem me atende, é quem me satisfaz. Até agora, ainda não encontrei uma que me satisfizesse mais do que essa tinta Acrilex, a variedade de cores, é a qualidade do produto, você pode pintar tranquilamente, lavar, lavar mil vezes, o tecido rasga, mas a pintura não sai. Maravilhosa, eu amo. Os tecidos são da Estilotex. A Estilotex tem esta qualidade de tecido que você consegue usar as tintas Acrilex nele e ele absorve bem. Nossa, é uma dupla perfeita, né? Acrilex tecidos Estilotex. Maravilhoso. Não deforma. Fica sempre, você vai ter o produto com a mesma qualidade. Os pincéis, sempre. Pincéis da Condor. Sempre usei e sempre usarei todos os pincéis da Condor, eu amo. Do pituar até o zerinho. Os 421, né? Que é essa... Este do pelo mais macio, aqui, né? Ó. Bem maciozinho. Eu amo este aqui. Eu adoro. Agora, há quem diga que não consegue pintar com eles, por serem muito macios, mas neste tecido aqui, neste Estilotex, eu não tenho dificuldade. Eu pinto com qualquer pincel e, pra mim, é maravilhoso. Esse é o 421, número 2. Eu uso o 2, o 4, o 6, o 8, o 0, 0, 0, 0. Eu adoro todos. Tem também o 4, 5, 4 e o 4, 5, 6. Na verdade, esse aqui é o 4, 5, 6, 0. Ele já é um pouco mais durinho, que dá pra você pintar em tecidos mais grossos. Esse tecido aqui também fica muito bom, com o 4, 5, 6. Como também, eu gosto muito deste 4, 5, 4. 4, 5, 4. Eu gosto muito. Todos, né? Do zerinho até o mais grosso, né? Este daqui, ó. Este daqui já é o número... Esse já ainda dá pra ver. O 14. 4, 5, 4, 14. Este aqui. Este aqui eu gosto mais de pintar, assim, os tecidos bem grossos. Aqueles de tapeçaria, né? Os tapetes, ele é maravilhoso. E todos os pituais, eu gosto. Todos, né? Deste daqui, né? Que é o 0, 0, 0, até o mais grosso. Gosto muito, né? Este daqui também, ele é muito bom. 631. Muito bom, porque ele é mais macio, mas muito legal de você pintar também. Então, começando aqui, eu gosto de começar sempre. Eu não tenho... Não sigo essa regra de pintar primeiro os elementos de baixo, depois os de cima, não. Eu, como eu... Quando eu tenho uma ideia, vem primeiro na minha cabeça uma posta de peixe, né? Uma posta de bacalhau. Então, parece assim que até já é combinado, né? A minha mente parece que obedece a ordem das minhas ideias. Mas, isso é... Só de vez em quando, né? Então, este daqui, como eu tive a primeira ideia, foi o bacalhau. Eu sempre fico ansiosa pra... Se a minha ideia primeiro for o bacalhau, eu fico ansiosa pra terminar logo aquele primeiro que eu pensei. A primeira ideia foi o bacalhau. Eu fiz o risco da posta desse bacalhau e comecei a pintar o bacalhau. Não importa pra mim o que que vem depois. Depois eu vou vendo o que que eu vou botando embaixo, se é uma tábua, se é uma toalha de mesa, se é só a mesa, se é só um chão. Isso eu vou criando... A medida que eu for fazendo a pintura, é que eu vou vendo qual a necessidade e o que que se encaixa mais, o que que combina mais, né? E neste daqui, eu comecei por esta posta e comecei com o pincelzinho mesmo, 4, 5, 6, 0. Acho muito bom. Comecei com essa partezinha aqui. Aí, comecei, então, pelo marfim, areia, amarelo cadmium, o palha, ó, o marfim, areia, o palha, que é parecido com areia, camussa, um pouquinho, até o caramelo eu usei, até o laranja, vou ter um pouquinho, amarelo canário, o caque, amarelo ouro também eu usei, cadê o amarelo ouro? Cadê o amarelo ouro? E fui usando e fazendo o degradê. Desculpa aí. Então, vamos começar aqui. Eu vou começar pelo amarelo canário. E já vou colocando o amarelo cadmium. Pra ir logo fazendo aqui o degradê, né? Colocar o camussa também. Ó, tudo são cores amareladas, né? Caque. Isso pra começar essa parte, esta partezinha aqui, né? Vamos, então, começar com o amarelo canário aqui na pontinha. Aqui. 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 Você pode colocar até aqui a pontinha, que é pra fazer esta parte, que esta parte aqui é a que vai à luz, né? Então, esta parte aqui é a que vai ser a mais clarinha. Vamos logo intercalar aqui o amarelo cadmium, mas sempre colocando um pouco do amarelo canário. Pra fazer o degradê e não ficar aquela emenda, né? Fica muito feio, né? Pronto. Você já viu aqui. Pode vir até um pouquinho mais. E já vai logo com o amarelo cátium. A mistura, você já vai fazendo no próprio tecido. Aqui não há necessidade de você colocar, né, naquela, numa vasilha à parte, não. Você já vai logo fazendo. Eu já vou botar logo um pouquinho aqui do camussa. Ó, eu já venho com o pincel camussa, amarelo canário, e já boto o amarelo cátium. A pintura, o que é bonito na pintura, é justamente essa mistura de cores. A medida que você vai misturando, é que vai formando o efeito realista. Aqui, ó. Esse aqui, eu tô colocando amarelo canário, porque eu já vou vir com camussa. Ou, com caque. Não é camussa, é caque. É pra dar esse efeito aqui, ele fica assim, meio que esverdeado. Que é essa partezinha aqui que fica embaixo, que é justamente como se aqui embaixo tivesse o couro, né, aquela pele que é escura, né, do bacalhau. E aqui é como se tivesse sombriando a carne, que ela é tão clarinha a carne, que acaba ficando com o sombriado. E fica muito bonito o efeito, ó. Você vem de novo com o caque. Ó, aqui já vai dando aquele efeito. Da mesma forma, você já vem pra esta parte aqui. Começa aqui. Amarelo canário, misturado com o amarelo cátimo. Já pego um pouco de marfim. Ó, o marfim, você já vem aqui na ponta, que é onde pega mais luz. Aí, vai ser marfim. Um pouquinho do amarelo canário. Um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do amarelo cátimo. Ó, o degradê são lindos aí aparecendo, tá vendo? Não importa se depois você mistura ela toda que passa o pincel, não tem problema nenhum. Olha aí o efeito lindo, né? Aqui no meio, você já vai colocando aqui um pouco do marfim, que é pra fazer aqui essa emendazinha das portas, né? Que tá assim, com que partido assim no meio. Aqui, você já vai dando aquele efeitozinho. Aqui no bacalhau, você vê que ele faz tipo assim, uma divisória, assim, na própria carne. Mas, enquanto a tinta ainda tá úmida, né? Que o efeito fica mais bonito. Aqui você vem aqui também. Ó, faz o efeitinho. Depois até ainda seca um pouquinho. Quando seca, ele fica mais claro. Mas, dá o efeito. Pensa que não, mas quando seca é que a gente vê. Aqui. 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 Agora, você vem pra esta parte, né? Amarelo cádio. Amarelo canalha. Mistura tudo. Amarelo canalha. Aqui, pra você não colocar o camussa puro, você vem com um pouquinho de amarelo cádmio. Ou, de amarelo canário, né? Que é o amarelo mais clarinho do que o cádmio. O cádmio, ele é mais alaranjado. Ó, você misturando aqui as duas cores, dá esse tom. Só levemente esverdeado. Aí, vem a testa, a ponta aqui. Ó, tá pouca, né? Pouca tinta. Aqui, você já vem com o amarelo canário, misturado com um pouquinho de marfim. Aqui, eu vou dar tipo uma profundidade, como se eu tivesse mais fundinho aqui. E depois, eu venho com o marfim. É só pra fazer este efeito. Como se tivesse assim, repartidinho. Assim. Só colocar aqui umas nuancesinhas do cádmio. Ó, aqui, só pra sombrear um pouco. Só pra dar uns efeitos. Aqui, você vem aqui, ó. Vai em vários efeitos. Ele vai reforçando, que o tecido ele vai absorvendo. E aí, você vem com o cádmio, que dá mais uma profundidade. E aí, você vem com o cádmio. E aí, você vem com o coração. E aí, você vem com o coração. Lá, fim. Sempre reforçando aqui. Vou pegar só um pouquinho do laranja. Só pra dar uma avermelhadinha aqui. Que é aquela carne mais profunda, né? Você só intensifica aqui pra escurecer um pouquinho o cardinho. Também pode colocar só um pouquinho aqui, só o pincelzinho sujo. Olha, tá ficando bem feita. Tchau. 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 Mais um reforçozinho aqui. Pronto, né? Vamos passar para a parte aqui de cima. Aqui, a gente vai, como se tivesse partido, a gente vai usar as mesmas cores. Amarelo, canário. Amarelo, canário. Um pouquinho de laranja, misturado com amarelo, canário. Agora, para a profunda. Um pouquinho a mais, um pouquinho de caramelo. Porque quer ficar bem no finalzinho aqui. Pega aqui o outro pincelzinho. Pega aqui o 421. Número 2. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Aqui também eu vou colocar aqui um pouquinho de caramelo. Um pouquinho. Aqui. 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 vai dar os efeitos com marfim. Aqui. 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 Um pouquinho do amarelo caso. Só clarear só um pouquinho aqui com o amarelo cátimo, pra não ficar tão escuro, né? Só um pouquinho do caramelo. Agora vamos pegar aqui uma outra pincel, pode ser este pituazinho aqui. Quatro, meia, dois, zero, zero, zero. Vou pegar aqui o areia e preencher toda essa parte aqui. Um pouquinho do amarelo canário, só pra dar um efeito aqui amarelado. Aqui também. Pra dar um efeito amarelado. Fiquei só um pouquinho de camuça, assim, só pra manchar, assim, um pouco. Pronto, né? Vamos só esperar secar um pouco, pra gente ir com cor mais clara ainda, né? Vamos passar pra cá. Areia. Um pouquinho do mafinho aqui, que pega mais luz. Areia. Um pouco do amarelinho canário, pra dar aqui o efeito amarelado. Areia. Pronto, né? Essa base aí já tá pronta. Agora vamos pra esta parte aqui. A gente vem com areia. Um pouquinho de amarelo canário. Um pouquinho de amarelo cádimo, misturado com amarelo canário. Um pouquinho de amarelo canário canário, misturado com amarelo canário. Um pouquinho de camuça. Porque aqui fica mais sombra, né? Que é deste lado aqui. A luz vem de lá pra cá. O que tem luz, tem sombra. Sombra, luz. Luz. Agora, nós vamos vir com palha a princípio, né? O palha, ele é mais claro do que o areia. Vou pegar um pincelzinho aqui mais grossinho. Vamos ver, pode ser este 421. 421, é, o 2. Agora, vamos fazer o efeitozinho. Que é tipo um salzinho. Vamos com palha. Ó, você já começa por aqui, né? Só batidinhas. Aqui, ó, já é uma partezinha que aparece, da partezinha branca, que é do sal. Ele vai ter um pouco também... Aparecendo aqui, né? Quando você faz este fundo aqui, escuro, aí, sobressai bastante. Você vai sempre deixando locaizinhos pra aparecer aqui um pouco do fundo. Ó. Aqui, ó, quando você fizer essa parte do fundo, aí, você reforça isso aqui, ó. Pra ficar assim, regular mesmo. Porque aí, fica um efeito bem mais real. Ó. Quando você fizer o fundo, que sobressai bastante. Não precisa ser todinho, né? Só em algumas partes. Pra fazer de conta que jogaram sal... Na polsa, né? Aquele sal grosso, né? Quando o bacalhau já vem com sal, ele vem com aquele salzão bem grosso. Aqui, você pode até colocar um pouquinho de caramelo. Ou, sei lá, caputino, qualquer outro, assim, só pra... Em alguns cantinhos, você fazer, assim, algumas arestazinhas. Só pra ficar bem sobressaído, assim, o fundo. Aí, você vem de novo com o palha. Aí, deixa assim, ó, umas arestazinhas. Pode deixar, assim, bem sobressaindo. Aqui, ó, tá caindo aqui por cima, né? Ó, você vem aqui. Deixa cair mesmo aqui. Ó, fica quase tampando aqui este buraco, né? Aqui ainda tem aquela brechinha aqui. Você vem até aqui. Aqui, você pode fazer aleatório, contanto que você deixe só uma brechinha pra não tampar totalmente aqui, né? Que é a divisão onde foi, tá partida a bosta. Ó. Ó. Aqui, você vai do jeito que você... É bem aleatório mesmo, sabe? Contanto que deixa um pouquinho do fundo. Porque quando secar esse palha, aí é que você vem com os toques de branco. Joga um pouco de branco em cima. Pra poder realçar bem. Ó. Vamos terminar aqui, né? Fazendo mais aqui. Tchau.